A CIDADE NO BRASIL 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 Hã? Tu estás aqui? Sim, estou bem Ok Enfim Este silêncio Porra Quer dizer, eu esqueci-me do meu próprio aniversário Se ela não me lembrasse Devias só pedir desculpa Acabei de dizer Ok, o que se passa? Nada Porquê? Consigo perceber quanto está estranha Ando a pensar numas coisas Diz-me se quiseres falar sobre isso Ok Três malhados Três malhados Quantos? São uns poucos Quero experimentar? Claro Certeza? Estou a sentir-me generoso Vês aquele sinal? O vermelho Se tenta acertar-me É uma boa forma de os tirares do esconderijo Qual sinal vermelho? Aponta para aquele caminho Acerta naquele sinal Aponta para aquele caminho Se te sentires ambiciosa Tenta acertar no meio daquele ló Aponta mais para cima Dás espaço à bala para cair Estou a ver Tens de compensar a queda da bala Tens de apontar mais para cima Tens de apontar mais para cima Mais? Vamos acabar com eles Merda Isso mesmo Estou a ver mais Pois bem Gosto disto Não tenhas pressa Já não há mais Costuma haver mais por aqui Se quiseres continuar Ok E onde é que eles vêm? As hordas gostam de atravessar esta zona no inverno Deixam sempre alguns trasmalhados para trás Fazem os mesmos caminhos todos os anos? Como se fosse uma migração ou assim Por que motivo? Bem Quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura Porra Eu sei lá Vê na cabana Parece que estão a descer o monte Por que? Há um animal morto Para cima ao pé da carrinha Estão a comer aquele viado ali Devem ter fome E aí Que talento Ainda vais dois Dois E que tal? Incrível Estou impressionado Parece livre Deve haver mais por aqui Aquilo ao pé do teleférico Olha lá ao longe Debaixo daquelas cabinas Ao pé daquela torre Estás a ver? Sim Sem pressas Vais conseguir Oh, dá-se Outra vez Estás a apanhar-lhe o jeito Sim Falta uma mão cheia Mais parecida Gosto do cheiro do atono O cheiro das folhas secas Demorei algum dia A física é incrível, não é? Muito bem Restam três Mais para cima Vou ter de contar ao Joel Ainda restam alguns Não é uma morna Se o que o Joel esteja a mexer o guisado Já o deve ter deixado queimar no fundo É ótimo a matar coisas Mas não a cozinhar Ele costumava fazer isso com tudo Avaia Sopa Ovos Não é um espécie Não estou a ver mais Pois, nem eu Certo Vamos voltar e ver se o Joel já voltou Ok Bora lá Onde é que dá? Tá de boa Dá-me a cá Obrigada por isto Era mesmo eu precisava Claro Primeira senhora É suposto eu não dizer nada Mas o Joel está preocupado Não Não tem motivos para se preocupar Bah, eu sei que não Mas se não falares com ele Ele vai pensar que se passa alguma coisa Eu falo com ele? Não pode ser só olá E adeus Ok Vou tentar Eram vocês que estavam os tiros, certo? Ah, eram só os nómadas A Ellie pôde experimentar a minha mira Então, gostaste? Sim, parece-me bem Já vi que... Ainda não chegaste a mudar as cordas Não sabia que era suposto? Sim, tua Nós arranjamos-te umas novas Sim Há aquela loja de música lá em baixo Aposto que têm coisas de guitarra Quer dizer, também já estava na hora de ir investigar essa zona Eu posso ficar de regia? Ah... O que é que dizes, Mida? Claro E esta é a nossa deixa Certeza que não queres vir? Vai lá Ele está à espera Ok Vamos Muito bem Consegue, Mida Então, tu e o Tommy encontraram alguma coisa na patrulha? Só os poucos que vimos no monte E tu? Ah, sabes Havia dois corredores numa casa O Jesse diz-me que estás a trabalhar bem nas patrulhas de grupo Ele até te recomendou parar as patrulhas a par Eu acho que ainda és um bocado nova para isso Desparo melhor do que quase todos eles E tenho mais experiência do que a maioria dos novos recrutas que... Se achas que estás pronta Eu confio em ti Ok Obrigada Mas faz-me um favor e começa pelas rotas mais curtas por agora Sabes, para ver como corre Está bem Ei, lembras-te daquela banda desenhada da Savage Starlight de que gostavas? Sim O Tommy e eu encontramos algumas quando passámos por aquela escola Gostaste? Ah, sabe Não é bem a minha praia, mas A doutora Daniela Star é bastante Ela é brutal O que ela faz ao capitão Ryan naquele confronto fatal Sim Quero dizer, sem dúvida que mereceu É designação A loja de Luz e Caterina Vamos deixar os cavalos aqui Sim Parece-me bem Ei, sim Não prometas ensarir-nos Lá está a loja de música Sim, estou a ver Queres ajuda? Eu consigo Ah, acho que não podemos ir por aqui O quê? Ah, porra Antes de atravessar isto é mal Ok, então e agora? Bem, se quiseres podemos tentar ir para o hotel Eu quero Eu quero Eu quero Achas que cabes ali? Achas que cabes ali? Ah, vale a pena tentar Tenho cuidado Yep Eu sei Espera aí Está bem Está bem? Ah, olá Olá Impressionado? Não, estás muito magrinha Tens de comer mais Tens de comer mais Por quê? Vamos lá. Este sítio assusta-me. Acho que vejo um caminho, mas tens poros. Põe a máscara. Tem mesmo de ser? Somos só nós. E se encontrarmos alguém? Pronto. Está bem. Tens de ser inteligente. Se deixares de usar a máscara miúda, um dia vais descuidar à frente da pessoa errada. Nunca me descuidei. Não me contaste a mais ninguém? Pois não. Ou Jesse e Adina... Para já ainda não. Claro que não. Ok, boa. Para já. Alguma vez entraste aqui? Não. Já patrulhámos as ruas. Agora sinto que foi um lapso. Talvez. É só balas, eu não tenho armas. Tirei. Mas vamos ver. E aí... ... ... ... Ah, pastinho. Estás sempre atento. Não te falha nada, pá. Já vim aqui, não já? Já vim aqui, já vim aqui. Já vim aqui, já vim aqui. De aqui estou. Então... Ah, parece que foi alvejado há algum tempo. Quando foi a última vez que passou aqui uma patrulha? Não sei. É um dos nossos. Não. Os únicos a desaparecer em The Jackson foram aqueles adolescentes no ano passado. Este é mais velho. Devia estar a vaguear. Mesmo, filho. Tem que ser. Só aquela máquina, Leandro. É só passar os olhinhos e está feito. Estamos a patrulhar, não é? Ok. Vamos eliminá-los. Acho que sim. Então. E aí? E aí? Ah! Tinha que fazer as neiras Desculpa Joel Foda-se! Cuidado! Mais infetados! Prepara-te! Como estamos Joel? Está limpa a área! Que tosto! Aqui! Aqui! Alho para cima! Primeiro puxo! Por nós! Para esquerda! Aqui! Aqui! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Tomei! Tomei! Ipá! Pensei que era o Joel Tomei! 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 Joel, acho que conseguimos. Acho que sim. Boa, amiga. Então, o que dizes de desistirmos das cordas por hoje? Não podia ter dito melhor. Mas acho que a única forma de sairmos é em frente. Brincamos. 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 Deixa eu ver Olha só Parece que pode dar-me alguma coisa. Estou-te a seguir. Aqui faz-me levar o Resident Evil 7. Estou-te a seguir. Eeey! WTF? Eeey! WTF? Caramba! Que falhança. Deixa eu ver. Que falhança. Que falhança. Caramba! Caralho! Aquela gaja se apolhe atrás de mim. Eeey! 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 Anda! Ah merda! Foi por um triste... Se fiz... Mas conseguimos foca-se. Pois, conseguimos. Estás bem? Ah... Para além de estar muito velho... Nada a que uma boa noite de sonho não resolva. Ah, quero sair daqui. O que estás a fazer? E se houver tipo dois ascos aí atrás? Vai correr, pá Não há esporos Foi uma luta do caraças, hã? Não costumamos ter ascos por estes lados Pois, o Jesse e a Dina vão se passar quando souberem disto Mas o que é que se passa entre eles? Estão a namorar, certo? Acabam e voltam, porquê? Eu vejo a forma como o Jesse fala de ti Não, eu e o Jesse somos só amigos Não, 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 eu tenho muito bom olho para este tipo de coisa Não foi muito bom desta vez Vamos ver É melhor ficar tratado Não vai ter que ver Se vai pegar as coisas que estão sendo Onde está o tempo de descanso Não vai ter tempo, não vai ter tempo Vai ter tempo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achas que consegues passar por aqui? Já viste o que é? Sim. Ok. Vamos lá. Obrigada. Sim. Hey, Joel. Ah? Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Acho que tens razão. Jackson é um sítio fantástico, mas já não conseguimos ouvir mais histórias de pessoas a sofrer nos outros sítios todos. Queríamos salvar vidas. Tínhamos boas intenções. Nem demorou uma hora até encontrarmos uma horda. Já fomos mordidos. Decidimos acabar com as nossas vidas em vez de nos transformarmos. Diga à nossa família e amigos que lamentamos. Com humor, Adam e Cid. não conseguimos matar-me a mim mesmo. Sou um cobarde. Adam. Porra. Se ao menos fossem imunes. Bem, vamos... Vamos buscar o Tommy e levar estes corpos de volta a Jackson. Sim. Depois de me tirares do hospital dos Pirilambos... Disseste que havia dezenas de pessoas como ele. Sim. Olha como me disseram. Eu ainda não conheci mais ninguém imune. Tu já? Podem estar a escondê-lo. Como tu. Acreditas? Acreditas? Será mesmo uma boa altura para isto? Viajámos. Pelo país inteiro para me levares até aos Pirilambos. Tinha tantas perguntas para lhes fazer. Porquê que me tiraste de lá enquanto ainda estava inconsciente? Porque os deixei fazer os testes deles. E quando percebi que eram inúteis, tirei-nos de lá. Como é que sabes que eram inúteis? Se calhar, se lhes tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não havia cura possível. Não há nada que possa ajudar estas pessoas ou quem quer que seja. Sei que gostavas que as coisas fossem diferentes. Também eu gostava. Mas não são. Temos de devolver estes miúdos às suas famílias. Ou queres reavivar mais alguma coisa? Não. Vai. Vai. Vem. 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 ele não é desse lado como é que é? ele é boa pessoa? sim porque é que não lhe contaste? não era a altura certa tem que andar, arrabaça ainda falta muito de jogo então é isto alguma coisa de jeito? por acaso sim a Abby? não uma miúda, a Nora a unidade dela foi destacada por este hospital estava a recolher mantimento só isso este hospital? sim espera, vai já para lá? sim, temos uma pista pelo menos espera que o Jesse acorde até lá ela pode desaparecer é ali? nós sabemos onde ela está o Tommy também pode saber o que é? nada ótimo ajudas-me com a porta, por favor? claro é muito mais a medida que isso fazemos não é só Obrigado.